A União faz a força, sem dúvida. Muito bem, nos próximos minutos vamos ficar então com umas intervenções. A presença de todos os barcelenses que aqui se encontram em defesa das suas freguesias e das suas terras. Um agradecimento especial a quem veio de outros concelhos, norte a sul do país. Agradeço ainda em nome do movimento Freguesia XIM, aos oradores presentes no palco. Um bem-haja pela vossa presença. O movimento Freguesia XIM nasceu da vontade de lutar contra a lei da fusão das freguesias e da extinção. É um movimento sem partidos, onde todos os que estão contra esta lei e esta reforma têm lugar e têm voz. O movimento não pretende derrubar governos. Pretende sim que o governo acabe com esta afronta vergonhosa ao povo português, às suas freguesias e aldeias, que ao longo de séculos de história se foram construindo e organizando até ao mapa que temos hoje. Não queremos um mapa desenhado contra as pessoas, contra as freguesias. Um mapa que não respeita as especificidades das regiões. Somos totalmente contra esta lei e esta reforma administrativa. As freguesias são um pilar da nossa sociedade e do nosso país. É nas freguesias que vamos encontrar a grande diversidade cultural do nosso país, que de pequeno em tamanho é enorme na etnografia e costumes do seu povo e das suas gentes, tal qual como está aqui demonstrado. São elas as freguesias que fazem a identidade de Portugal e isso ninguém nos pode tirar. As freguesias são essenciais porque promovem a proximidade à população. Esta proximidade é única para conseguir a resolução dos problemas, porque os eleitos das juntas de freguesia atuam diretamente no terreno, junto das populações e ainda ao encontro das suas reais necessidades. Coisa que o Ministro em Lisboa não consegue nem sequer sabe como se faz. Dizem que o homem não se mede aos palmos. E as freguesias também não. Maiores ou mais pequenas, todas elas têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento local, junto das suas comunidades e também no desenvolvimento do nosso país. Para que a ideia da extinção pegasse e em justificação, o governo veio com a história de que as freguesias gastavam muito dinheiro. Mas essa já foi apontenada, porque gastam menos de uma décima do orçamento de Estado. Depois era a Troika que disse no São Memorando que tínhamos de reduzir as freguesias. A própria Troika já desmentiu publicamente que impôs tal medida. Agora é para criar mais coesão nacional e massa crítica. Coesão nacional dividindo o povo, eliminando as suas raízes e a sua história, acabando com serviços públicos, criando mais desemprego? Isto não é coesão nacional, meus amigos. Isto é a divisão nacional. É um crime contra a coesão nacional. Ao juntar as freguesias, o que a lei diz é que todas as freguesias que ficam agregadas deixam de existir, ficando uma só, com um novo nome, criando-se uma nova entidade. Os serviços públicos que existem nessas freguesias irão, por conseguinte, deixar de existir. Irão ser retirados ou reduzidos. Vamos assistir ao empobrecimento desses serviços e à sua junção no único ponto, na nova freguesia. Promovendo as desigualdades entre populações, especialmente entre os mais carenciados, ou que não possam deslocar com facilidade até eles. Como vão ser feitos os transportes para esses serviços, ou mesmo para a nova sede de junta? A quantos quilómetros tem a população de se deslocar para resolver-me qualquer assunto na junta de freguesia? Como vai a população idosa deslocar-se até à nova junta de freguesia, sabendo que são os que têm mais dificuldades no transporte, que pode vir a ficar essa junta a vários quilómetros de distância? Que vão ser dos apoios dados às crianças e aos idosos? A resposta a estas perguntas ninguém dá e ninguém quer saber. Têm fechado inúmeros serviços ao longo dos anos e alguns prometidos nem chegaram a abrir. Agora também querem fechar as freguesias e deixar ao abandono infraestruturas que foram construídas com o suor das gentes da terra e dos seus dirigentes. A cegueira de quem faz esta lei é a cegueira de quem não conhece o seu próprio país e o seu próprio povo. Não é assim que se promove o desenvolvimento do país, criando desigualdades, promovendo o mal-estar social entre as populações e acelerando a desertificação do interior de Portugal. A esta lei o movimento diz não. Não ao fim das freguesias, não ao fim da nossa identidade. O movimento diz sim às freguesias, sim à nossa terra e sim ao poder local democrático. Sim ao maior conselho do país com 89 freguesias. Sim, Marcelo! Só o povo pode derrubar esta lei. Estás nas nossas mãos ganhar esta luta. Está nas nossas mãos a defesa da nossa terra. Viva os 89 freguesias de Barcelos! Viva Barcelos! Viva Portugal! Viva Portugal! Muito bem! Muitas freguesias. E a maior parte que diz isso nunca caz tempo. E quem sabe Barcelos é quem cá está. E se tem muitas freguesias, porque eu não sei se tem muitas ou poucas, são 89, foi porque assim as pessoas o entenderam. E criaram as freguesias ao longo da história para resolver os seus problemas. Eu gostaria, antes de continuar, de dizer que estive aqui a almoçar por uma freguesia de Barcelos, que não vou particularizar, e que tive a oportunidade de dar uma volta com o Presidente da Junta. E vi o que é que se faz. E tenho a certeza que sem aquela junta, metade do que lá está feito não era feito. Porque é um poder de proximidade. É um poder que conhece os problemas das pessoas, é um problema que atua junto de quem tem a responsabilidade, é um poder que resolve.